Atenção! Começa agora uma teleaula de Matemática do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 66. Bons estudos! Oi! Nas últimas teleaulas a gente vem estudando volume. E você viu como se calcula o volume de alguns sólidos geométricos. Agora, dê uma olhada aqui nessas miniaturas. Trata-se da mesma figura em três tamanhos diferentes. Como elas são figuras semelhantes, a gente pode dizer que existe uma relação entre suas áreas e volumes. E é exatamente esse o tema da nossa teleaula. Você vai ver que existe uma relação entre as áreas e volumes de figuras semelhantes. Hoje você vai ver como identificar a razão entre áreas de sólidos semelhantes. E também vai aprender a identificar a razão entre volumes de sólidos semelhantes. Puxa, estão perfeitas essas miniaturas, hein? É incrível como elas são mesmo cópias fiéis umas das outras. É. Só que agora chegou a hora de dar o preço. E eu tô na maior confusão. Ué, por quê? Ah, uma coisa eu já sei. O preço deve ser proporcional ao volume de material gasto na confecção. Ué, mas isso aí é óbvio, né? O preço sempre varia de acordo com o material empregado. Pois é. Aí que está o problema. Eu só sei uma coisa. Quanto custou essa aqui, ó. A pequenininha. Ela tá me saindo a preço de custo o equivalente a 5 reais. Eu quero saber como calcular o preço das outras duas. Ah, isso não tem segredo, Zeca. Basta a gente conhecer a relação entre os volumes das peças que o problema será resolvido. E como que a gente faz isso? Como que a gente faz essa relação? Calma, que a gente já chega lá. Mas antes disso, vamos estudar melhor o cubo. Assim a gente pode entender a relação que existe entre as áreas e volumes dos sólidos. Olha só. Este aqui é um cubo mágico. Ele é um quebra-cabeça. Mas infelizmente não é pra resolver este quebra-cabeça que ele está aqui. Nós estamos com este cubo mágico pra entender melhor a relação entre as áreas e volumes. Pra isso, vamos conhecer o cubo e as suas medidas. Observe. Vamos considerar cada um desses cubinhos como sendo a unidade. São cubinhos cuja aresta mede 1. Se o cubo tem 3 desses cubinhos, sua aresta vai medir 3. Agora, vamos ver o que acontece com a área da face e o volume do cubo quando a aresta é triplicada. Pra começar, vamos triplicar a área. Aqui está a unidade do nosso cubo, um cubinho de aresta 1. E aqui está a sua área triplicada. Observe que a razão entre as medidas das arestas é de 1 para 3. E que a razão entre as áreas é de 1 terço ao quadrado, que é o mesmo que 1 sobre 9. Com isso, a gente pode concluir o seguinte. Se triplicarmos o lado do quadrado, sua área fica aumentada de 3 ao quadrado, ou seja, de 9 vezes. Bom, com isso, você viu o que acontece com a área do quadrado se a gente triplicar o seu lado. Agora, vamos ver o que acontece com o volume do cubo se a gente também triplicá-lo. Aqui, a gente tem o cubo, que é a nossa unidade. Veja que seu volume é igual a 1. Agora, vamos triplicá-lo. Veja o que acontece. A gente tem 3 placas, cada uma delas com 3 cubinhos ao quadrado. Então, o número total de cubos é igual a 3 ao cubo, que é 27. Ou seja, o cubo mágico é formado por 27 cubinhos unitários. Logo, a razão entre os volumes dos dois cubos é de 1 sobre 3 ao cubo, ou de 1 sobre 27. De uma maneira geral, a gente pode concluir o seguinte. Se a gente tem dois objetos ou duas figuras semelhantes como essas aqui, a gente pode dizer que a medida de uma vale K vezes a medida da outra. Onde K é o número que representa a razão de semelhança entre essas duas figuras ou objetos. Com isso, a gente pode concluir o seguinte. Que a área de uma vale K ao quadrado vezes a área da outra. E que o volume de uma vale K ao cubo vezes o volume da outra. Para você visualizar melhor essas relações entre áreas e volumes de figuras semelhantes, observe a tabela. Veja, quando duas figuras são semelhantes, a gente diz que a razão entre comprimentos é K. Que a razão entre áreas é K ao quadrado. E que a razão entre volumes é K ao cubo. Ah, quer dizer que já existe uma relação conhecida entre área e volume de figuras semelhantes. Exatamente. E isso ficou claro para você? Ah, ficou. Vê se eu estou certo. Se eu tenho duas figuras semelhantes, eu posso dizer que a razão entre os comprimentos é K? Que a razão entre suas áreas é K ao quadrado? E que a razão entre seus volumes é K ao cubo? É isso mesmo? Exatamente. E é justamente essa relação entre comprimentos, áreas e volumes de figuras semelhantes que vão determinar o preço de custo das suas miniaturas. Ah, e como que a gente faz isso? Bem, isso é muito simples. A gente já sabe que o preço das miniaturas é proporcional ao volume de material empregado em cada uma delas, não é isso? É, tá certo. É a quantidade de material que vai determinar o preço. Então, vamos comparar essas duas aqui, por exemplo. A gente sabe que a miniatura 2 tem o dobro do tamanho da miniatura 1. Logo, a razão entre alturas é de 1 sobre 2. Daí a gente pode também tirar a razão entre volumes, que é de 1 sobre 2 elevado ao cubo, que dá 1 sobre 8. E o que é que a gente pode concluir com isso? Que esta miniatura gasta 8 vezes mais material do que esta. 8 vezes mais material? Então, quer dizer que o fato dela ter o dobro de tamanho do que esta, não quer dizer que ela gaste o dobro de material? Não, como nós já vimos, ela gasta 8 vezes mais material. Então, como eu gastei 5 reais nesta miniatura menor e com a outra tem 8 vezes mais material, então eu gastei 8 vezes 5, ou seja, 40 reais. Exatamente. Agora, só falta a gente calcular o custo desta daqui, que é o triplo do tamanho da primeira. Ah, deixa comigo, já você resolve. Bem, a única informação que eu tenho é que a miniatura 3 tem o triplo do tamanho da miniatura 1. Isso quer dizer que a razão entre as alturas das duas miniaturas é de 1 sobre 3. Com isso, eu posso concluir que a razão entre volumes é de 1 sobre 3 elevado ao cubo, que dá 1 sobre 27. Quer dizer que essa miniatura gasta 27 vezes mais material que essa outra, ou seja, seu preço de custo vale 27 vezes 5 reais, que dá 135, que é o seu preço unitário. Matei, hein? Matou mesmo, hein, Zeca? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a calcular a relação existente entre as áreas e os volumes de figuras semelhantes. Você viu como identificar a razão entre áreas de sólidos semelhantes. E também aprendeu a identificar a razão entre volumes de sólidos semelhantes. Concluindo, na teleaula de hoje, você viu a relação existente entre áreas e volumes de figuras e objetos semelhantes. Se K é a razão de semelhança entre duas figuras, então a razão entre suas áreas será K², e a razão entre seus volumes será K³. Olá! Antes de acabar esta teleaula, nós queríamos falar sobre um assunto que afeta a todos nós. A água. Quase nunca nós pensamos como a água que consumimos chega até a nossa casa. Ou mesmo, o que acontece com ela quando sai das nossas casas. Mas a verdade é que ela percorre um longo caminho até chegar às nossas torneiras. E se não cuidarmos bem desse líquido essencial à vida, ele pode em breve sumir das nossas casas. Para um brasileiro, a ideia de que a água pode acabar parece absurda. Afinal de contas, o Brasil possui uma quantidade de água doce em seus rios que é a maior entre todos os países do mundo. Mas mesmo com toda essa água, nós sabemos que existem grandes regiões e muita gente sem acesso à água aqui no Brasil. Isso acontece porque a distribuição de água não é bem feita. Isso faz com que grande parte da água tratada e pronta para o consumo seja perdida ou desviada. Outra coisa que dificulta o acesso à água é o problema com o esgoto doméstico, que não é coletado corretamente na maior parte das grandes cidades brasileiras. Ou seja, a grande maioria do esgoto doméstico produzido vai direto para os mares, rios e represas. Isso quer dizer que estamos poluindo com esgoto doméstico não tratado as fontes da água que bebemos. Como consequência, o tratamento para se obter água potável fica cada vez mais difícil. É fundamental que todos cobrem maior eficiência na distribuição de água e mais ações de saneamento básico por parte dos governos. É, economizar água não é apenas uma maneira de gastar menos dinheiro, mas é a forma de ajudar a diminuir os problemas decorrentes da escassez de água. A água é um problema de todos nós. Vamos fazer a nossa parte? Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.